Rede Blogueira apresenta Retrospectiva da Verdade 2016, o ano que não acabou. Com a palavra o professor José Carlos de Assis. Tema de hoje, o PIB e a realidade brasileira. Com a palavra o professor. Esse talvez fosse o ponto essencial do início de 2016, quando a gente finalmente reconheceu que o PIB do ano anterior tinha resvalado para 3,8% negativo. O que foi um desastre sem precedentes na economia brasileira. Eu já tinha, de certa forma, entrevisto isso. Não é que eu seja profeta, não é que eu seja pitonista. É que a gente via isso pelo que aconteceu de 2014 para 2015. Por quê? A Petrobras sofreu um ataque violentíssimo. Não estou falando apenas dos ladrões que estavam nos seus postos-chave de diretores da Petrobras. Eu falo sobre as consequências da Lava Jato, irresponsáveis consequências sobre a Petrobras. A Petrobras é a principal investidora na economia brasileira. Responde por praticamente 70% do investimento, normalmente. Então, o desabamento do investimento da Petrobras foi escabroso, foi terrível para a economia brasileira. Todo mundo que sabe alguma coisa de economia ou especula sobre a economia, sabe das consequências de uma situação como essa. A derrubada dos investimentos da Petrobras. E por que foi isso? Foi por isso por causa da irresponsabilidade da Lava Jato. A Lava Jato, enquanto uma investigação para acabar com a corrupção, é festejada por todo mundo. Agora, enquanto uma destruidora de empresas e de empregos, é um absurdo o que aconteceu. E a gente sabia que teria uma consequência desastrosa sobre o PIB durante o ano de 2015, que se refletiria em 2016, no começo do ano passado. Então, isso foi um dos fatores que levou à derrubada do PIB no ano passado. Ou por esse ano. No ano passado, com repercussão no início desse ano. Outro fator fundamental foi o fantástico fenômeno do Levi. O pacote Levi inventado por nossa queridíssima presidenta da República, Dilma Rousseff. Ela trouxe para o seu governo a quinta essência do neoliberalismo. E foi através de uma política neoliberal desastrada no início do ano passado, é que se refletiria ao longo do ano, desabando no início desse ano. Então, esses dois fatores, Lava Jato, por um lado, e a questão do ajuste fiscal, o ajuste Levi, por outro lado, fez com que a economia desabasse nesse ano. E desabasse ao longo do ano passado, com reflexo nesse ano, que vai ser também um ano de desastre. Quando forem apuradas as contas do ano que vem. Então, em termos de PIB, estamos, fizemos a pior performance possível em nossa história durante o ano de 2016.